A Blux Livraria A Blux Livraria não é só mais uma livraria, entre outras. É a nossa livraria. A livraria dos famintos pelos prazeres das leituras, dos encontros, das travessias. Clubes de leitura, lançamentos, debates, cursos, palestras, mobilizam os leitores a cada momento. Estar na Blux é estar em casa. Com o que há de melhor nas palavras, nos pensamentos, nas ideias. O acervo de livros, CDs, filmes que nela encontramos, nos encontram. Chamam por nós. E nós vamos ao seu encontro. Não vejo a hora de voltar. Vida longa para a Blux. 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 Tchau, tchau.